Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Ore Included na nossa minibase. E eu não cheguei nem a pegar o primeiro duplicante no episódio passado, é que eu passei muito tempo apresentando o que eu ia fazer, apresentando o mod, que era a minibase e tudo mais. Eu vou deixar a lista dos mods que eu estou usando, que é praticamente a mesma. Tá? É praticamente... Ah, meu filho, aqui. Rápido. Banheiro assim não. Que é praticamente a mesma do que eu já estava usando antes, tá? Não vai mudar muita coisa não. Aí, beleza. Mas eu vou colocar a lista dos mods aí, pode ficar tranquilo. Podem ficar tranquilos, né? Aqui eu preciso de escavação nível 2, aqui eu preciso de escavação nível 3. Isso aqui não vai ser um problema, de fato, pra mim agora. Vai me atrapalhar um pouco na evolução, né? Mas é que eu vou... Eu vou dando um jeito aqui, eu vou abrindo aqui com calma. Vou liberando essas coisas aqui. Aqui é a escavação nível 1, ó. Já vai chegar o duplicante novo. Tem o lugar pra todo mundo dormir. Eles vão ficar estressados bastante tempo. Porque... Por causa dos pés encharcados, né? Vamos acelerar isso aqui. Por causa dos pés encharcados. Comida eu não preciso me preocupar, né? Tá na cara aí. Por que eu não preciso me preocupar com comida? A quantidade de bicho que tem disponível pra eu matar. Então eu sempre vou ter... Acho que eu tô pesquisando, acho que agora é o banheiro. E o bloco de malha. Muito bom. E depois eu já vou pra preparo de refeições. E aí o próximo duplicante que entra, ele já entra já podendo cozinhar. Pra eu usar essa carne pra fazer churrasco, em vez de comer carne crua. Consumíveis. Mas... Deixa eu tirar a carne aqui. O primeiro de eu tirar a carne agora é que pode estragar, né? Eu não tenho nenhum ponto ainda que eu possa usar pra acumular essa água limpa. Na verdade, poderia ser aqui. É, tratar essa água aqui. Temos uma água de infecção alimentar. E aqui temos uma água de... Eita, eita, eita. Eita, eita. Tinha tudo isso de água salgada aí? Tá bom. Não deixou nenhuma estrutura submersa. Pra mim é o que importa. Eles não tem muita... É... Muita exig... E aí, caramba. Só que eu falei. Eles não tem muita exigência de moral. Então, tipo... É mais complicado eles ficarem estressados. Eu tenho 11 toneladas já aqui. Vamos começar já... A dar uma agilizada nessa parte. Eu não quero perder muito tempo, não. Secando o chão. Pega assim. Aqui não. Aqui vai ter banheiro. Bloco de malha. Aí, beleza. Isso aqui já vai me dar um adianto. Já tem uma topeira já aqui vacilando. Eu acho que eu deveria era matar essa topeira. Vamos lá. Escolho um modelo. Um pecuarista. Um pecuarista. Vamos lá. Vamos meter o Gabrielzão aqui. Padrinho. Todas as bases. Tá bom. Pra mim tudo bem. Não tem problema. Ele não tem escavação, não. Só vai, Gabriel. Prioridade. Beleza. Morrendo de fome. Não tem porquê. Vou só mudar a rotina aqui. Que eles tenham um descanso antes do sono. Aí. Vai me dar mais um de moral. Pra eu melhorar essa situação deles. Eu poderia fechar esse bloco aqui. E colocar uma... Na verdade, eu poderia fechar. Assim. E colocar uma porta aqui. E agora eu posso mudar a prioridade do... Cafelipe. Máxima pra construção. Beleza. Aí, o Gabriel agora vai fazer o trampo dele. Quando o 10 cava aqui. Esse é o meio. Ok. Vamos. Vamos fazer isso aqui. Só pra eu ter uma ideia. Até onde eu posso ir. Pronto. Se der, escava. Se não der, deixa aí. O Gabriel chegou pra resolver, hein. Eu não vou terminar a minha pesquisa nunca. Deixa eu ver aqui. O que eu posso aprontar com essa água. 436 mil germes de infecção alimentar. Mantenho barrela. Se eu misturar essa água com essa outra água. Vai dar ruim. Onde que é a saída do foguete aqui? Não sei nem se eu vou chegar em foguete nessa base. Olha lá como ele vai, ó. Tô ganhando espaço, tá? Tô ganhando espaço enquanto faço a pesquisa. As pesquisas. Depois do... O que que eu faço? Enfinamento com força bruta. E destilação. Eu já posso fazer o supercomputador. Mas ainda não tenho a bomba de água pra fazer a pesquisa. Tá, mas eu vou ter. Beleza. Mas eu vou ter. Trazer essa água pra cá por enquanto. 1, 2, 3, 4. Essa planta do frio aí. Até aqui, né? Mais que isso é loucura, por enquanto. Bom, acabou minha rocha aí. Ah, não. Aqui, não. Por enquanto, não. Tome água. Abre aqui. Eu vou liberar a carne, eu acho. Mas aí eu vou consumir. Eu vou matando os bichos aos poucos, né? Conforme vai tendo necessidade de comida. Engarrafa tudo essa água aí. Abaixa um pouquinho aqui esse líquido aqui, por favor. Aqui, ó. Aqui, ó. Aê, boa. Boa. Aqui. 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 Não deu tempo. Fez uma bagunça porque tava inundada aqui. Poxa, esses duplicantes tão um bichão mesmo, hein? Tão ignorando o... O nível 10 ali da... Daqui foi a dormir, né? Dormir eles ignoram mesmo. Tá aí, beleza. Vamos engarrafar essas águas todas. Aí. Vai cair mais água aqui que pode me atrapalhar. Acho que não. Acho que até essa água aqui cair eu já consegui escavar mais pra baixo aqui. Assim, vou dar mais vazão de água. Assim, vou dar mais vazão de água. Poderia passar o banheiro pra cá, já. E eu posso fazer com 3 de altura. Caberia mais banheiros. E eu posso fazer com 3 de distância, assim, ó. E aí eu faço o banheirão. Acho que assim é melhor. Canos, canos. Já tenho 400 de aço, já. Eu tinha plástico aqui em algum lugar, né? Onde que era? Eu vi plástico aqui em algum lugar. Aqui, ó. Tem um plástico aqui. Tô escutando barulho de água. E pressão de água. Tô escutando. Passou. Parou. Aí, pronto. Agora esse aqui não me atrapalha mais. E aqui. Confinado. O problema é seu. E eu preciso agora começar a cuidar do tratamento da água. Muito oxilito, então... Meu menor problema no momento aqui é oxigênio. Dá pra fazer uns desafios bem legais, né? Nesse mod. Dá pra fazer algo interessante. Esse aqui é mais pra gente ver o mod, né? Mas depois dá pra tentar alguma coisa mais difícil. O oxigênio sedimentar. O Gabriel se enfia na água. Não tá nem aí. Estresse subiu. Vamos aumentar aqui na rotina. Pro tempo máximo ali de estresse e vamos acelerar o jogo. Bora. Eu acho que eu vou usar o 10x aqui. Vou usar o 10x. O objetivo é fazer conquista mesmo aqui. Vou fazer só mais um vaso por enquanto. Aqui eu acho que eu já posso distribuir pontos, né? Caramba, ainda não. Quase. O próximo duplicante cozinha. Eu tenho que começar a pensar num ponto... A dessalinização aqui vai ser importante, hein? Dessalinização quanto eu tenho de carvão pra eu começar a usar esse carvão. Minério consumível, carvão. Tenho 4 toneladas. Dá pra começar alguma coisa, né? Pesquisa. Agora eu tô precisando, acho que... Destilação, né? É, destilação. Depois da destilação... Vamos pro... Dessalinização. Eu quero... As duas formas de... De tratamento de água disponíveis. E depois dela... Sensores genéricos e... O que mais? Talvez... Isto aqui. Não vou precisar, provavelmente, nessa base de... Bloco adiabático. Pelo menos no início aqui. Provavelmente eu não vou precisar. E aí, né? Vamos depois pra... Bateria inteligente. Eu, pelo visto aqui, não vai precisar de fazer... Deixa eu ver o que eu tenho de refinado aqui. Eu tenho mil quilos já de alumínio. Uma tonelada de alumínio. Material fabricado... Eu já tenho três toneladas de aço e... Dois mil setecentos e trinta e nove quilos de plástico. Então, eu já tenho bastante material, entre aspas, raro. Ah, e não era pra ter colocado construir. Mas aqui o K-Philippe, sim. Beleza. Construção melhorada. Ok. Três, seis ciclos. Sete. É, tá certo. Oitenta e um por cento de estresse. Ah, tá. Acho que eles estavam dormindo mal. De novo, o banheiro tava... O banheiro tava interditado. Ó, o limo tá estourando aqui, ó. Isso aí é louco. Vai, gente. Acelera, acelera. Ah, é. Faltou o supercomputador. Sabia que tava faltando algo. Computador... Pode fazer... Aqui. Eu já tenho bastante água engarrafada. Então, eu acho que não vai... Tem necessidade de eu me preocupar por enquanto. Não vai me atrapalhar. Prioridade 9 nisso aqui. Nisso aqui, nisso aqui. Chegou um duplicante novo. Vou deixar na velocidade 10, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser a Janinha. Não vai me atrapalhar. A Janinha vai entrar como a cozinheira. Grelhar. E o Vitor, apesar de ele gostar de construir, ele vai fazer entregas. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Porque eu tenho que fazer churrasco. Prioridades. Jana... Desativa. Jana muito alta. Comida. Churrasqueira. Pode ser aqui. Por enquanto. Aí, beleza. Tá pesquisando agora. Pesquisa avançada. Dá pra jogar no X10 aqui nessa base de boa. Chora mesmo. Chora. Chora agora pra rir depois. Epa, epa. Se eu continuar descendo. O que acontece se eu continuar descendo desse jeito? Acho que nada. Esse povo pode trabalhar aqui. Conquista alcançada. Quem liga, né? Tá subindo. Ficar de olho nesse... Esse painel aqui de... Nossa senhora. Olha esse painel. Beleza, oxigênio tá tranquilo. Churrasco. Forever. Vai Jana, mete churrasco aí. Mete churrasco pra melhorar essa moral desse povo. Deixa eu ver o que eu posso fazer agora. Essa escada sai. Eu tô mais preocupado mesmo com as pesquisas no momento. Eu terminei destilação. Sim, eu já tenho baterias maiores. Ok. Deixa eu fazer uma bateria grande. Posso pôr ela aqui por enquanto. Seu obrigado a passar por aqui e aqui. Aí, churrasquinho já pra vocês. Mete bronca. Tem topeira, tem comida. Agora... Como é que tá a pesquisa? Salinização. Tá, eu vou trabalhar com duas fontes aqui de... Se eu pegar esse limo aqui e jogar nessa água aqui, eu consigo limpar esse germe de infecção alimentar. Então, acho que eu vou abrir aqui. A água salgada vai pra baixo e vai empurrar a água poluída pra cima. Não. Então, não. Se eu abrir aqui, esse limo vai me atrapalhar. A quantidade de oxigênio que eu tenho é tão grande. Eles estão com o tímpano estourado porque o oxigênio ele tá sublimando dentro da água, né? Eu tô fazendo... Sem querer aqui, eu tô produzindo muito oxigênio. Vamos começar a... Deixa eu ver. Deixa eu fazer aqui um armazenador. Aqui. Prioridade 10. Vamos começar a localizar esse oxílito. Prioridade 10. Traz pra cá. E o 13 toneladas. Pra ele não ficar espalhado, entendeu? Se ele ficar espalhado, ele acaba sublimando da maneira que não deveria. Então, vamos colocar esse oxílito aqui pra dentro. 12 toneladas. 13 toneladas. E... Chega. Aí, agora eu centralizei o oxílito. Eles estão com o tímpano estourado, né? Os duplicantes. Vou fazer mais um armazenador aqui. Sem cama, né? A Jana. 1, 2, 3. Aqui. Descava isso aqui. Copia aqui. Copia aqui. E cola... E cola... E cola aqui também. Tá vendo? O oxílito fica soltando ali, ó. Porque tem outro gás ali dentro ali, que tá permitindo que ele sublime. Agora eu copiei a configuração desse, passo pra esse e coloco a prioridade do Vitor em armazenagem. E aí eu vou descendo e vou subindo. Vai chegar mais duplicante. Mais uma porta aqui. aqui. Mete cama aí. Queria tentar chegar até lá embaixo, pra pôr a bomba lá embaixo. Mais um. Hum, gourmet, hein? Caroline. Caroline Machado. Seja bem-vinda, Carolzinha. Tá em pressa. Caroline é gourmet. Ok. Prioridade. Gourmet. Tem cama pra todo mundo? Já, já vai ter. Vamos aumentar a prioridade aqui. É. Enquanto não tiver o escavador, pelo menos nível 2 aí. Apesar que o 3 que resolve, né? Moral tá estourada agora. Olha lá. 14, 16, 10, 13, 12. Isso vai me ajudar a manter. Aí tem cama pra todo mundo. Ficar esperto nos vagalume. 10k de... Vixe, tem muita comida. Nossa. Não consigo nem lidar com a quantidade de comida que tem. Isso aqui... Eu vou fazer o seguinte. Eu fiz a bateria grande. Eu já tenho a energia carvão. Não tenho ainda. Ih, o primeiro eu coloquei. Não. Tá errado. Primeiro aqui. Primeiro aqui. Vixe, Maria. Me enrolei todo. Pera aí. Aí. E onde tá o 1? Se ele foi pro 2. Ah, tá certo. Beleza. 1, 2. E aí depois eu quero... Descontaminação. Reservatórios. E energia. Fundição. Fabricação de plástico. Agricultura avançada. Até lá. Beleza. Acho que isso aqui dá pra... Dá pro Mauro ir se virando. O que esse vagabundo tá indo? Prioridade é na descida, viu? Só pra avisar. Tá subindo aí de graça. 8 toneladas de vidro. 6 toneladas de aço. Suave, hein? Aí, agora tá baixando a pressão do oxigênio. Porque eu tô trazendo o oxilito direto pra um local onde ele não consegue sublimar. Devia ter feito isso no começo, não prestei atenção. Mas agora tá resolvido. Já tá baixando a pressão. Nessa pressão aqui, os tímpanos deles não estouram mais. Eles só tão com os tímpanos estourados agora porque... Já tava antes. É, apesar que tem lugar que ainda tem 4 quilos. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui. Ó lá, o oxilito sublimando, ó. Mano, tem grama gasosa aqui. Como se isso aqui nascesse, né? Isso, isso, isso. O que pesquisou? Casa inteligente. Casa inteligente. Saneamento. Chorão. Então, isso aqui vai vir até atrás. Só que eu não sei quanto duplicante eu vou ter aqui. Deixa eu ver. Dá pra saber. Vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acho que 12 tá bom pra esse tamanho, né? Acho que 12 tá ok. Não, peraí. Ainda não. Muda daqui pra cima. Móveis. Aí, beleza. E aí, depois que eu tiver a cama, eu já ponho ali pra meter bronca. Vai estragar meu churrasco. Aonde eu posso armazenar essa comida? Tem bastante água salgada. Pesquisa. Ok. Já vai rolar uma bateria inteligente aí. Geradora carvão. Pode ser aqui. Bateria inteligente. Pode ser do lado dele. Já, já vai pesquisar. Vai ficar aqui. E aqui o cabo de automação. Assim. Vai chegar mais gente aí, hein? Estamos contratando. Maurão. Tô no X10 pra acelerar as pesquisas mesmo, tá? Vocês sabem que eu não gosto de fazer corte no early game do jogo. Que é uma parte importante. Caramba, quanta bolha barulhenta. Esse mapa tá me deixando maluco, mano. Chegou mais gente. Quanto mais gente você tiver, mais rápido você desenvolve. Nayane. Vou colocar a Ieda. Vocês estão percebendo que eu tô pegando o que vem, né? Mesmo que não importa se é bom ou se é ruim. Seja bem-vindo, Ieda. Vamos colocar você pra construir, já que você gosta. Construção melhorada. Prioridade da Ieda. Construir. Isso aqui tende a ser uma base rápida, né? Eu não quero ficar enrolando nessa base, não. Vamos lá, mano. A gente só precisa da construção leve. Como é que tá a pressão do oxigênio? 3,5 ainda. Eles continuam trazendo oxilito pra cá. Olha lá, tá vendo? O oxilito aqui, ó. Perdão. Eita. Aí, boa energia. Rápido. Aqui é prioridade 100%. Prioridade 9. Isso aqui eu já posso tirar. Aqui eu coloco 90%. 10%. Não vou... Não tô me preocupando com a comida mesmo, tá? É proposital. E aqui eu tô tentando fazer o meu reservatório de água. Opa! Sufocando. Gabriel. Ele sobe aqui. Se ele subir aqui... Isso aqui é uma bolinha de oxilito. Tá vivo. Tá safe. Quase, hein? Gabriel. Isso. Desce a água. Desce tudo. Deixar um pouquinho mais perto a câmera. Aê, Gabriel. Só vai. Aê, mano. Escavação nível 2. Eu queria dar uma trabalhada nessa água aqui. O que eu vou fazer? Como aqui o limo já tá do lado... E eu já tenho disponível aqui... Vou meter o refinador aqui. E... Eles vão jogar água aqui ainda. Peraí, deixa eu cancelar esse lado. Pra eles pararem de jogar água pra cá. Vou colocar o refinador ali. Vou ligar ele aqui. O caninho. Assim. E uma saída... Assim. Vou começar a limpar essa água aqui... Aos poucos. Quase lá, hein? Bom, é que eu posso até... Descer nessa reta aqui, ó. Agora o Gabriel já consegue. E essa área aqui eu deixo... Inteira aqui embaixo, assim. Assim, assim, assim. Assim. Assim e assim. O legal é que, tipo... Não falta oxigênio em lugar nenhum, né? O duplicante só vai morrer sufocado mesmo se... Se ficar debaixo d'água. Tá aí, boa. Deixa eu criar aqui um reservatório. Quebra aqui. Reservatóriozinho aqui. E traz o limo pra cá. Cadê? Orgânico. O pessoal fazendo uma bagunça. Ei, de novo! O banheiro deu zica ali, ó. Vou fazer mais dois aqui até eu conseguir terminar. Mais três. Até eu terminar de fazer a parte do banheiro ali. É pra trazer limo pra cá. Quando eu tenho de limo? É o que eu tenho, é isso mesmo. Sufocando. Puxa vida, hein, K.Felipe. Você tava indo tão bem, hein? Acho que dá. Esse negócio de trabalhar com construção e escavação em prioridade alta no início da base. Esse é o maior problema, mano. Os duplicantes, eles se prendem muito fácil. Certo? Vamos lá. Tenho 22 toneladas de carvão. Vamos começar a trabalhar aqui esse troço aqui. Eu quero dois desse. Nessa altura aqui. Uma bateria inteligente só pra eles. Porque eles são chique. Tá aqui. Vai trabalhar nessa altura aqui. Ih, caramba. Ele tem quanto de altura? Acho que ele tem quatro de largura, né? Filha da mãe. Então fica aqui. E pior que o filtro também tem quatro. Se for aqui. Aqui dá. Você aqui. E o filtro aqui. Você sai. Sobe aqui. Liga os dois. Chegou mais gente. Olha o Jaclemos aí. CP1 duplicante. Interessante. Olha o Jaclemos. A Jana agora pode ir pro suprir. O Jaclemos vai suprir também. O K. Felipe. Continuou na construção. E o Vitão. Suprir melhorado. Nice. Não tem cama pra todo mundo, né? Ainda não pesquisei também a cama. Três. Quatro. E ainda tem que esperar o Gabriel pegar a escavação três. Por causa desse monte de tungstênio que tem. Acelera aqui. Acelera aqui. Hum, hum, hum. Temperatura. Aí, aí, aí. É, tá subindo um vapor aqui, ó. Rapaz. Quase, hein. Até dei uma cozinhadinha num petróleo aqui. Quase que eu fiz uma besteira gigante aqui. Cheguei a fazer, na verdade, né? Não era pra ter escavado tão perto do calor. Vai diminuindo essa temperatura aqui. Até chegar um ponto que não... Eita, acabou fazendo gás ácido. Isso não era... Isso não era esperado. Tinha petróleo lá colado. Tão soltando até balãozinho. É, louco. Tá muito simples. Ih, faltou cabo de automação. Construção. Construção. 190, desliga. 85. 15, liga de novo. Vamos, gente. Coscava logo isso aqui. Vocês estão enrolando demais. Como é que tá a situação aqui? A briga tá feia aqui, hein. A briga tá feia aqui, de germe. Mas vai dar bom. Espero que dê. O banheiro tá ok? Tão fazendo agora. Só construção. Prioridade 9. Prioridade 9. Prioridade 9. Bom, beleza. Ok. Deu pra dar uma acelerada na base. Eu fiz isso aqui nesse episódio aqui pra compensar o primeiro, né. O primeiro eu... Foi curto, porque boa parte eu passei fazendo as configurações iniciais, né. Mais da metade do episódio. Mas aqui deu pra ter uma ideia de como é que vai ser a nossa expansão aqui nesse mapa aqui. Esse mapa aqui eu vou pegar ele todinho pra mim rapidinho, né. Eu quero chegar rápido aqui na fumarola. Pra já começar a usar esse gás natural. Mas por enquanto tá tranquilo. 8 duplicantes, ciclo 18. Peguei todos os duplicantes até agora, né. Não sei. Talvez eu pegue uns... Sei lá. 12... 16 duplicantes, não sei. Aí no próximo episódio dá pra dar uma mexida melhor com a parte do banheiro e tudo mais. Eu queria mais era expandir. Isso aqui eu não queria ter feito. Isso aqui eu não queria ter feito o gás ácido. Mas já que fez, deixa aí. Se eu manter nessa altura aqui, aqui eu volto a repetir a mesma cagada, né. Mas tá bom. A gente se vê no próximo episódio. Eu tenho semente de... Cogumelo? Angar, bricanisso, pinheiro, oximambaia, seda, feijão, alface, grama gasosa. E não tenho de... Não tenho? Mas tem que esperar vir na impressora. Porque eu não vi. Talvez aqui dentro da argila tenha semente de cogumelo. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.